Não tem ver nada, piriqueta, pede com o Corsate Ela quer se mover, o tipo envolvido O timidoso ela quer dar pra bandido Quer se mover, os novos não, então vai só vai Pega no tudo, sarro no menor, que está de gog no Cintura Pega no tudo, sarro no menor, que está de gog no Cintura Sarra, 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 sarra Sarra no menor, sarra no menor Sarra o maior que está de gog no Cintura Ou Lalao, quem me dá a busidinha, que cê tá na piroca de marginal Ulalau, quem me dá a buzidinha que cê tá na piroca de marginal